Liguem os motores e vamos para mais um vídeo, eu sou o Alisson e galera atendendo a pedidos como esse aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz a troca aqui das lâmpadas internas de dentro do Honda Civic aqui na parte interna, para falar a verdade galera, no meu caso aqui já foi até trocado a lâmpada aqui tanto dali quanto dali também, o meu Civic está todo em LED vou abrir o porta-malas aqui para vocês, para mostrar para vocês como que é feita a troca de todos os LEDs aqui na parte de trás, o meu está sem esse tampão aqui e aí tem algum Civic que tem um tampão, é um tampão preto, a parte preta aqui de proteção até para esconder essa afiação toda aqui, o meu já veio sem, mas não tem dificuldade se vocês observarem, tem umas presilhinhas aqui, rapaziada aqui nesses pontos aqui, vem umas presilhas muito parecidas com essa daqui aí é só você pegar uma chave de fenda e girar, tirar e arranca o tampão daqui e antes de mais nada, meu camarada, você vai comprar um carro usado agora em 2022 ou 2023 dá uma olhada aqui ó, esse site aqui é o olho no carro ele vai te ajudar a não cair num golpe aí de de repente você comprar um carro que seja de leilão um carro batido, velho, tem muita gente que compra carro aí e compra no leilão, compra bem baratinho dá um tapa ali né, gasta merreca, arrum no carro e te vende bem mais caro então fica esperto e usa esse cupom aqui que ele te dá 10% de desconto aí na consulta paga, demorou? e o meu new Civic tá full LED galera, ele tá todo em LED, tanto nos faróis aqui tá, farol alto, farol baixo aqui nos faróis eu coloquei essas lâmpadas aqui da Shock Light, muito top, são muito, da qualidade muito boa eu tô gostando demais tá, vou deixar um vídeo aqui pra vocês olharem aí quando que eu fiz e como que eu fiz a instalação dela aqui no Civic galera, a única coisa que eu não tenho em LED é aqui no farol de milha, que é uma super branca mas assim, a qualidade é tão boa quanto, muito show de bola inclusive se vocês tiverem sugestão aí galera, de lâmpada de LED pras milha, dá ideia pra mim, deixa nos comentários que eu quero pôr, mas vamos começar aqui pelo porta-malas, vou mostrar pra vocês como é a parte interna olha só, aqui, cara, olha só como é simples pra caramba aqui tá ligado, ó, aqui porque a porta do carro tá aberta como vocês podem observar, estão ligadas e cara, é simples demais rapaziada, olha só, eu tô com uma mão, tá, uma mão, ó tirei, ó, tem até um mau contatozinho aqui, na verdade foi nem mau contato não, desligou lá a porta e aqui tá o LED, o pingo de LED isso aqui galera, é merreca, isso aqui você paga baratinho se você quiser uma com a qualidade melhor, Cambus, né, tem uma da marca Cambus é top das galáxias basicamente é isso, você vem com um pingo de LED arranca aqui, bem simples em tirar coloca reinstala no lugar novamente olha só que facilidade muito simples galera, muito simples pronto, tá feita a troca aqui do LED do porta-malas aqui na parte de cima, muito simples, muito fácil você vai utilizar aqui, ó, uma faquinha ou algo pontiagudo, tá, que tem uma ponta bem fina, o mais fina possível eu tô usando a faquinha aqui, por quê? já tem uma prática então é muito de boa por que tem que ser fino? você vai colocar bem na brechazinha aqui, tá se atenta no seguinte, tem a parte cinza aqui não é na parte cinza aqui não, tá rapaziada é aqui, ó você vai fazer simplesmente esse movimento aqui, ó coloca aqui por dentro devagar, pra não danificar, tá ó, porque já até caiu caiu, tá aqui a tampinha muito de boa de tirar e aí aqui você vem e tira o LEDzinho aqui, cara, ó muito simples ó, a própria faquinha o ideal é tirar com uma chave de fenda fininha e tá aqui o LED o LEDzinho top das galáxias esse LED aqui eu comprei na Shopee muito top bom demais e olha só não tem segredo, galera tirou o original encaixou aqui novamente pronto, ó é porque aqui tá ó tá vendo? muito de boa e agora, a da frente aqui, galera, é tão simples quanto a do meio aqui, ó você vai utilizar a mesma faquinha novamente, tá? com muito cuidado, coloca na brechazinha aqui e puxa olha que facilidade, filhão olha só que facilidade vou tirar do outro lado logo aqui também ó, já até caiu olha isso, galera muito de boa então aqui as capinhas não tem perigo nenhum de você inverter o lado deles porque não tem como, velho é impossível e aqui estão os LEDs internos muito top a mesma coisa do outro lado dá até pra você tirar com a mão somente com a mão, ó olha aqui da hora, ó LEDzinho da hora, galera top demais comprou o LED tirou o original bota esse daqui os originais eu nem sei onde estão mais, galera por isso que eu não trouxe aqui mostrando eles pra vocês, tá? e aí pra fechar muito simples muito fácil vem aqui coloca aqui, ó da mesma forma que você tirou encaixa aqui encaixou de um lado encaixou do outro pronto LEDs trocados tem alguns LEDs que eu tô pensando em trocar mas aí não tô tendo tempo tá complicado que são daqui da porta aqui estão queimados aqui, tá? do nos botões aqui do volante são queimados o do ar-condicionado também tô pensando em colocar super branco pra dar um diferencial, né? ou de repente um azulzinho que fica top das galáxias nos azulzinhos galera, o que vocês acham? super branco ou azulzinho? aqui no volante na verdade acho que no volante já é branco acho que o azulzinho é o ideal, né? deixa nos comentários aí a tua opinião gostaram das dicas? se chegou até o final aqui velho, dá uma moral pra mim aqui se inscreve aqui no canal botãozinho vermelho aqui embaixo desce um pouquinho clica no inscrever-se ajuda demais a gente aqui incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui pra vocês demorou? e antes de sair desse vídeo dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu tô dando dicas espetaculares pra você que tá querendo chegar ao Silicão, né? querendo comprar o teu primeiro carro e vai evoluindo gradualmente tô dando muita dica top aí de passos dicas de controle financeiro e muito mais demorou? dá uma olhada lá que tá top e aqui também tem a playlist que vai te ajudar demais sem mais fiquem com Deus um abraço e até o próximo vídeo do Garagem de 0 a 100